Olá pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo para você que é novo no nosso canal seja bem vindo neste vídeo vou mostrar para vocês como saber se alguém bloqueou você no whatsapp então sem mais delongas vamos ao vídeo então até o dado momento não existe no whatsapp um botão mágico por assim dizer que permite você saber se alguém bloqueou no whatsapp portanto vou mostrar para vocês métodos que eu utilizei que realmente funcionam e convido você a assistir ao vídeo até o fim porque realmente o último item o último método é sem dúvida um tiro certo então a primeira evidência de que alguém bloqueou você no whatsapp é que você não consegue ver a fotografia de perfil a foto de perfil desta pessoa porque a partir do momento em que a pessoa bloqueia você do whatsapp você não consegue ver a foto de perfil desta pessoa portanto isso não é uma prova de que esta pessoa bloqueou você do whatsapp beleza porque esta pessoa pode simplesmente remover o seu a sua foto de perfil a segunda forma de você saber se alguém bloqueou do whatsapp é quando você envia uma mensagem esta pessoa não vai receber a confirmação de que a mensagem entrou foi enviada ou seja aquela segunda barrinha quando você envia aquele segundo traço quando você envia uma mensagem nunca vai chegar mais uma vez portanto esta não é uma evidência definitiva de que a pessoa bloqueou no whatsapp porque quando alguém não recebe quando você não recebe a notificação de que a mensagem foi enviada existem duas possibilidades ou a pessoa não está conectada à internet ou então a pessoa bloqueou no whatsapp então há muitos casos em que a pessoa realmente não está conectada à internet por isso vamos mais a fundo então a terceira e penúltima evidência é que você nunca vai saber nunca vai ver o last scene ou português o visto por último desta pessoa quando a sua bloqueia você você não tem como saber qual qual foi a última vez que a pessoa esteve online no whatsapp mas uma vez também este não é uma prova definitiva de que a pessoa bloqueou no whatsapp até porque é possível você próprio desativar o visto por último e definir que não queres por exemplo que ninguém saiba qual foi a última vez que você esteve no whatsapp então a última e a definitiva prova de que realmente você foi bloqueado no seu whatsapp vou mostrar agora e é seguinte quando alguém bloquear você do whatsapp você não consegue adicionar esta pessoa a algum grupo isso mesmo você não consegue adicionar esta pessoa em algum grupo eu vou criar aqui o meu próprio grupo um grupo no qual seria o único membro e tentar adicionar o número no qual estou a investigar e como vocês podem ver eu não consigo adicionar este número porque ele bloqueou-me do whatsapp então vou desbloquear este número e vou tentar adicionar novamente o whatsapp para ver os resultados então tá aí eu consegui adicionar o número ao grupo que eu acabei de criar então é isso né deste desta forma você saberá se algum número se alguma pessoa acabou de bloquear bloquear ou bloquear ou bloquear você do whatsapp então espero que você tenha gostado deste vídeo se você ainda não for inscrito inscreva-se no nosso canal e todas as semanas temos vídeos novos dicas boas sim inscrevendo-se você não vai perder nenhum nenhum vídeo estamos juntos até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí